Minhas caras, meus caros, e Jair Bolsonaro já está de volta e está pior do que nunca. E ninguém esperava nada muito diferente, com algumas exceções. Deslocou o circo de dentro do Vila Novo Estar para fora do Vila Novo Estar, concedeu uma entrevista coletiva, falou uma porção de barbaridades, redefiniu os termos do que vem a ser corrupção, nós já vamos chegar lá, eu acho que ele andou trocando as sacanagens, mas enfim, já chegou. E demonstrou que mantém a mesma pauta que tinha antes de ficar doente, contra as instituições. Mas antes de entrar no mérito, eu quero aqui fazer uma observação. O país passou por uma operação de marketing. O grupo dele tentou. O que eu estou falando? Sim, ele teve problema de saúde. Isso é inequívoco. Mas aquela foto dele deitado, parecendo Cristo morto, imitando o quadro de um pintor italiano do século XV, que eu me apontei no programa Oé da Coisa, aquilo é puro marketing. Ele não estava naquele estado moribundo. Mas se tentou ver, será que nas redes sociais vai haver uma grande comoção? O país vai parar? Oh, meu Deus, o que vai acontecer com o presidente? Choro, lágrimas? Não, aconteceu o contrário. A quantidade de memes negativos contra o presidente foi bem maior do que a quantidade de memes positivos e de manifestações positivas. E aí se percebeu que não dava para juntar a figura de um presidente impopular à de um presidente frágil. E imediatamente houve a operação reversa. Passaram-se algumas horas e lá estava Bolsonaro serelepe andando dentro do hospital, entrando em quarto de outros pacientes, o que, aliás, contraria qualquer protocolo elementar de saúde, de segurança, dele próprio e dos demais pacientes. Mas isso é lá com Vila Nova Star, que até agora não se explicou adequadamente a respeito. Vamos à entrevista coletiva. Bolsonaro saiu e o seu alvo principal, o seu objetivo principal foi defender Eduardo Pazuello e, atenção, Élcio Franco, que está na cara hoje, é tão importante como Pazuello. É bom lembrar que esse senhor pertence ali a uma tropa, pertenceu a uma tropa especial ligada à área de inteligência do exército. Ele não é uma figura pequena e está na cara que ele não aceita ser feito de boi de piranha. Então, o presidente o defendeu também, chamando pelo pré-nome. E aí Bolsonaro veio com a tese que é a seguinte, não pode ter havido nada parecido com tentativa de corrupção naquela história da tentativa de venda da Coronavac, porque, afinal de contas, todos estavam ali com roupa de trabalho. Para ele, ele disse, corrupção é pelado dentro da piscina. Não sei, eu acho que isso define um outro tipo de sacanagem que, a depender, nada tem a ver com o Brasil. Cada um que faça o que quiser da sua vida. Agora, ali não. Pazuello recebeu um grupo de quatro pessoas que foi a ele para vender a 28 dólares a vacina Coronavac, que era vendida pelo Butantan aqui, a 10 dólares. Um sobrepreço de 18 dólares. Como seriam 30 milhões de doses, nós estamos falando de 540 milhões de dólares. Um sobrepreço hoje de 2 bilhões e 700 milhões. Pior, a Sinovac, a empresa chinesa, deixa claro que o seu representante no Brasil é o Butantan. Mas aí diz Bolsonaro, se não houve a tentativa de compra, então não há corrupção. Não, não é assim. O esforço para arrancar dinheiro do Estado, a promessa de um benefício, ou então a tentativa de pagar alguém dentro do Estado para conseguir alguma coisa especial, isso já caracteriza a corrupção, mesmo que as coisas não tenham sido realizadas. E nós vimos o Bolsonaro de sempre, atacando as urnas eletrônicas e tal, e agora tem um novo remédio. Atenção. Proxalutamida. Essa é a nova divisa de salvação da humanidade. Ele não tem cura. É isso aí.